Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Do jeito que você comenta hoje. Por que eu vou falar isso? Porque o Jason, por exemplo, é formado em Educação Física. Poucas pessoas sabem. Inclusive, o Clodovil, quando for falar do Jason, tem que lavar a boca, porque ele manja muito. Ah, não é formado em Educação Física. É esse senhor. Não, é o FMG ainda. É, e tem que lavar a boca pra falar do Jason, porque o Jason é brabo, tá? Brabo de verdade. Quando vocês se juntaram pra fazer o No Sofá, vocês começaram a receber muitas críticas. Aliás, um pouco antes, porque você ganhou notoriedade. O Jason parou um pouco de falar de anabolizante, não sei o que, começou a fazer mais conteúdo voltado pra vídeos de campeonatos. Ganhou uma outra projeção. Mas o Jason ainda faz, né? Faz. Quando os atletas soltam o ciclo, ele comenta. Cara, eu conheço o Jason há mais de oito anos, cara. Que eu consumi quando ele tava com as máscaras. Não, o Jason é foda. O Jason é foda. O cara manja muito, cara. Entrevistá-lo lá na empresa que eu trabalhava, foi, cara, foi pra mim surreal. Levei ele no aeroporto, passei uma tarde muito agradável com ele. Ele é muito gente boa, eu gosto muito dele. Humildão, velho. Você é louco. E manja muito, humilde e manja muito. E você que me passou o contato dele, pô. Foi. Foi, pra levar ele lá no outro podcast. E aí, vocês ganham notoriedade. E vocês começam a chamar a atenção de ex-atletas, como Eduardo Correia, como outros atletas. E falam, pô, esses caras tão falando coisa demais. No primeiro momento, como é que foi a sua reação em ouvir a crítica daquelas pessoas que tinham sido atletas? Cara, eu não ligo de receber crítica. De verdade, eu não ligo. Eu ligo quando a pessoa quer te menosprezar. São duas coisas diferentes. Por exemplo, eu tô avaliando o shape do Ramon com o Zancanelli. O Zancanelli tem bíceps melhor que o Ramon, por exemplo. Mas o Ramon tem mais arredondamento muscular, tem mais detalhamento. Ou seja, você tá criticando ali sem menosprezar. Agora, quando o cara vira e fala assim, ah, você não sabe de porra nenhuma. Por quê? É, eu comprei uma briga com o Pinduca aqui no meu podcast, três horas da manhã por causa disso. Sim, mas o que eu tô percebendo, cara... Você não pode falar assim do Gorgonide, não. O Pinduca falou, não, cara, eu não gosto. Cara, o Pinduca, ele mandou três áudios aqui pra mim, eu nunca abri. Eu vou te provar que eu nunca abri, porque ele tá verde aqui, ó. É, se não abri, áudio de três minutos, quatro minutos. Um de três minutos, um de dois e cinquenta, um de dois e quarenta e cinco. Eu nunca abri, um dia eu vou abrir pra ver o que ele falou. Porque, tipo assim, ele mandou isso aqui depois de... Ah, depois dessa confusão aí. Você disse, ah, mano, eu não vou ouvir, não. Se um dia eu ver ele pessoalmente, eu tenho certeza que ele nem vai lembrar o que ele falou. Se ele tiver me xingado aqui, eu nem vou saber. Porque eu gosto dele, cara. Eu admiro ele pra caramba, tá ligado? Ah, eu também. Ô, mano, o próprio Valdemar, ele tem tudo pra ser um cara admiradíssimo, cara. É o cara que você não pode pronunciar o nome. É, então é o Valdemar, exatamente. Ai, meu Deus do céu, Valdemar. Ele tem tudo pra ser, cara, ele tem muito conhecimento técnico, ele entende de fisiculturismo. Ele é um cara, tipo assim, quando ele erra o resultado, mano, eu tô zoando, tá ligado? Porque é como se fosse... Coisa horrorosa. Coisa horrorosa quando eu sou brother, mas como se fosse brother, tipo assim, ah, você apostou no Wesley, você é burro, tá ligado? Tipo, eu vou te processar porque você me chamou de burro. Tipo, você não tem nada pra fazer não, cara? Sério? É isso, sua vida? Pelo amor de Deus, cara. Isso não entra na minha cabeça, cara. Aí... O Pinduquinha, tava aqui. Igual eu tava falando, cara, eu gosto de Mário Pinduco, eu admiro dele, tipo assim, mano, juro... Eu evito falar essa palavra. Juro por Deus? Não, juro por qualquer coisa, eu evito. Mas enfim, cara, eu te dou a minha palavra. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra o Pinduco, só vê ele aqui agora, velho. Tipo assim, se ele não tiver nada contra mim, dá um abraço nele, troca ideia, conversa o brinco. Eu não tenho nada contra não, só que aquela vez lá, ele tava putinho comigo, por causa do Brandão. Por que você não coloca o áudio pra gente ouvir aqui? Eu não, cê cara. Só o primeiro, mano, só vamos ver, se começar a xingar a gente para. Põe aqui, ó, põe aqui no microfone aqui, ó. Ouve o áudio, ouve o áudio. Põe aqui no microfone aqui, assim, onde cê fala aqui, ó. É. Ô, mano... Põe aqui, pra começar a xingar a gente para. E se for bonzinho? Aí eu vou ficar com a consciência esperada. Não, aí cê fala, tá vendo como é um cara hit boa? Aí eu vou ficar com a consciência esperada. Ah, velho. Olha lá. Dá pra ver que tá verde, hein? Pessoal fala que não é fake. Dá pra ver que tá verde aqui, ó. Tá verde. O pessoal lá consegue ver? Deixa eu ver o que. Dá pra ver. Tá verde, ó. Vamos lá. Ah, eu tô com medo. Eu não gosto de ouvir áudio. Eu não gosto de ouvir áudio. Deixa eu colocar aqui, daqui. O microfone aqui, assim, onde cê fala aqui. Ó, tá, deixa eu dar a coisa aqui. Marco, tudo bem com você? Bom, eu vim aqui falar com você diretamente. Em primeiro lugar, pra te pedir desculpa por todas as asneiras que eu falei, seu respeito no podcast. Esquece tudo que eu falei. Esquece agora, eu fiquei mal, velho. Ô, não, tá aqui, daqui. Não, vai não, não, vai não. Você lembra o Pinduca do bem, mano? Não vai não. Não vai não. Não, mano, não vai não. Eu não tava bem. Eu não tava bem com várias... Não, aí, pode falar coisa pessoal aí, velho. Mano, parabéns. Olha aí, olha aí. Pinduca, monstro. Tá vendo? Só... Viu te pedir desculpa, mano. Ah, vou usar de bala pro Pinduca aqui. Pinduca. Agora eu fiquei sem... Pinduca, monstro. Pinduca, monstro. Agora eu fiquei sem graça. Mas você viu que eu não tinha motivo pra ficar com raiva dele? Não, você me falou isso pessoalmente. Você falou, cara, eu vou fazer um vídeo aqui, mas eu adoro o Pinduca. Tem essa gravação que quer que eu mostre aqui? Não, precisa não. Pra testificar o que você tá falando. Não, precisa não. Porque você nunca falou mal do Pinduca. Porque eu sou prova disso, tá? Tenho mensagens com você aqui de que você sempre falou bem do Pinduca, cara. Mas eu acho que ele tava aqui na madrugada, mano. Precisava comer, tá ligado? Ele tava com fome. Já era quatro horas da manhã. Não, não era isso não. Porque na época o clima tava estranho lá. O Brandão tava em preparação. E o Pinduca tava com alguns problemas pessoais. O próprio Brandão falou isso. O que eu tô falando aqui é público. Aí o Brandão tava falando assim, ô Pinduca. Tipo assim, não tá rolando os treinos aqui e tal. Porque você tem que cuidar desse lado seu emocional. Porque eu entendo o Brandão, tá? Sim. O Brandão tava numa finalização, cara. A filha dele tinha acabado de nascer. Já tinha meio que perdido uma semana. Perdido entre 200 aspas. Por causa do nascimento da filha. E ele não tava com cabeça pra, tipo assim, ficar aguentando. Você ficou sete horas com o Pinduca aqui, pô. Sete horas. Não é porque o Pinduca mandou um áudio desse aqui. Que ele passou a ser legal de 100% não, tá ligado? O Pinduca fala pra caralho, mano. Eu gosto do Pinduca, mas eu adoro ouvir essa história dele. Vai, pô. Obrigado. Não, obrigado. Mas não dá pra você ouvir a história dele todo dia no treino, velho. Você tá querendo treinar, tá ligado? Aí foi isso que aconteceu. Ele tava meio chateado e ele sobrou pra mim. Sobrou pra mim. Ai, meu Deus. Tava aí, mano. O Pinduca é rente boa, mano. Não, demais. Tu tá doido? Faltam poucos meses para o verão. E se você não está satisfeito com o seu shape, relaxe com a DMT, a solução perfeita pra você. Com a consultoria Lec Apro Team, você conseguirá atingir um shape de alta performance em um curto período de tempo. Com o protocolo personalizado de treino e dieta, o João Pedro, fundador da Lec Apro Team e atleta profissional, te acompanhará e te guiará em todo esse processo rumo ao shape dos sonhos. Então não perca mais tempo e dê o primeiro passo para a real mudança no seu físico clicando aqui no link na descrição. Então não perca mais tempo.